Aplausos 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 O que Ele diz Fui como o vento Suprou num dia Passava alegre Alguém havia É nossa vida É a certeza de te ver Tendo o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Obrigada